Desculpa minha sogra por ligar desta hora É que eu tenho uns problemas em casa Já tentei falar com as amigas Segura a onda sozinha Mas o teu filho recusa mudar E nós os dois somos água e energia Ele só me faz chorar E quando sei não tem hora pra voltar Se isto é casamento Eu prefiro separar Juro se eu soubesse Escolheria não casar Mãe eu vou curir a te meter na nossa relação Preciso de ajuda porque já dói-me o coração Olha esse teu filho Tá sem estragar Mãe esse teu filho Vai me matar Eu sei que errar é humano Mas nos olhamos como estranho Sei que eu devia cuidar do meu lar Mas o teu filho não está a ajudar E nós os dois somos água e energia Ele só me faz chorar E quando sei não tem hora pra voltar Se isto é casamento Eu prefiro separar Juro se eu soubesse Escolheria não casar Mãe eu vou curir a te meter na nossa relação Preciso de ajuda porque já dói-me o coração Olha esse teu filho Tá sem estragar é Mãe esse teu filho Vai me matar é Teu filho Já está-se a estragar Teu filho Só quer me matar é Teu filho Só quer-me Só quer-me estragar é Eu quero-me 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 Eu quero-me